Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo passado eu falei que eu ia voltar, né? Mas tô demorando um pouquinho, meu Deus do céu, tá difícil essa volta pro YouTube. Mas cá estou eu novamente e eu acho que dessa vez a gente consegue voltar com os vídeos no canal. Bom, o vídeo de hoje é mais um vídeo de bate-papo pra vocês saberem aí como é que anda a minha vida. Vocês estão vendo um cenário novo, né? Isso é uma das coisas que eu queria atualizar vocês também. Então, a gente vai fazer um vídeo meio demaquila e fala. Então, continua ligadinho que eu vou te atualizar de tudo que tá acontecendo na minha vida. Bom, meu amor, seguinte. Eu já vou prender meu cabelo aqui. Eu cheguei em casa agora. Eu estava na casa de mãe. Hoje é sexta-feira à noite. Então, como vocês ouviram, eu estou chegando da casa da minha mãe agora. Isso significa que eu estou de casa nova. Ai, gente, olha só. Depois que a gente sai da casa da mãe na primeira vez, é muito difícil a gente acabar voltando e dando certo. Enfim, amo minha mãe super, né? A gente é super parceira e tal. Mas eu na minha casa e ela na dela, né? A gente tem costumes diferentes, hábitos de vida diferentes. Então, eu tomei a decisão de procurar outro apartamento pra mim. Vai ficar pesado? Vai ficar pesado. Mas, amiga, né? Nossa privacidade, as nossas coisas, fazer o que a gente quer na hora que a gente quer. E minha mãe também, obviamente, né? Não é só por minha causa. Ela não reclamou nem nada. Mas eu acho que é importante cada um ter seu espaço, né? Então, é isso. Eu tô bem improvisada aqui. Faz três semanas. Amanhã vai fazer três semanas que eu me mudei. E tá... Gente, não consigo botar a casa em ordem ainda, né? Aos pouquinhos a gente vai, né? Mas, assim, é bem bacana. Esse apartamento é de uma amiga minha que casou, foi morar em outro apartamento e tá super feliz e tal. Então, casou, deu bem certinho da gente fazer esse aluguel, enfim. Agora, vou ter... Ainda não arrumei um espaço certinho pra gravar vídeo, nem nada. Aqui é meu closet. Ai, eu sou chica, tô me sentindo muito brogueira. Eu tenho um closet agora. Então, vamos lá. Eu vou começar a tirar minha maquiagem agora. Normalmente, eu não costumo tirar maquiagem. Eu vou direto pro banho e tiro maquiagem no banho. Ai, meu Deus. Mas, como estamos aqui, eu vou tirar maquiagem porque eu quero falar sobre um assunto pele. Minha amiga, você lembra daquele vídeo que eu fiz de anticoncepcional? Vou deixar linkado, tá? Pra vocês assistirem... Ô, celular! Vou deixar linkado, então, pra vocês assistirem e relembrarem toda a minha situação com anticoncepcional. Isso foi que eu gravei aquele vídeo, acho que foi setembro do ano passado. Agosto, tipo isso, sabe? Então, já faz um ano. E o que aconteceu com a minha pele? Isso. Tá bom agora, tá? Tá maravilhoso. Mas, gente, me encheu de espinha. Tava, assim, terrível mesmo, sabe? Naquela época, por que que eu mudei de anticoncepcional, gente? Porque eu ia engravidar. E eu tinha enxaqueca e eu tava fazendo toda uma preparação pra engravidar. Que, no caso, agora não vai mais acontecer, né? Então, gente, como o anticoncepcional só de progesterona, enfim, sem o estrogênio... Ai, sério, o estrogênio é uma porcaria, mas, né, sem ele a gente fica horrorosa. Eu acabei voltando pro meu anticoncepcional antigo. Eu já tô na terceira cartela. Não tive resultado de melhora de pele. Ó, esse lado já tá bem melhor. E ontem de manhã eu fui no dermatologista. Porque, né, amiga, não dá pra ficar desse jeito. Então, na verdade, eu fui ontem no... Ontem não, desculpa. Anteontem no dermatologista. Ele me passou vários... Passou um creme à noite. Um filtro solar de manhã, tudo manipulado, tá? E uma medicação pra eu tomar pra bloquear hormônio masculino. Então, eu comecei a fazer o tratamento ontem. E de ontem pra hoje eu já vi uma melhora, assim, absurda, sabe? Nossa, muito. Eu achei que ele ia me dar roacutan pra tomar, mas no fim ele não deu. Eu queria registrar, só que como é esse primeiro dia, pra gente acompanhar meio que a evolução disso, tá? Foi difícil, amiga. Nossa senhora. Tinha dias, assim, que eu tava com o rosto bem empelotado mesmo. Tava bem crítica à situação. E de vez em quando eu saía de casa sem base e tal. Só com corretivo nas olheiras. Que também, né? O negócio aqui tá bem bonito. Mas de vez em quando eu só passava um corretivo e tchau, né? Hoje em dia eu não consigo mais. É só rebocão mesmo. Se eu sair, pode ter certeza. Se eu sair com a cara limpa, as pessoas ficam me olhando, Nath. Coitada, né? Então, eu vou tomar um banho agora, que essa sensação de demaquilante bifásico no meu rosto, não aguento. E daqui a pouco eu volto pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Aguenta aí. Pronto, gente, voltei. Tô de banho tomado. Eu não quis lavar o cabelo, gente. Porque, ai, sexta-feira à noite, preguiça, preguiça, preguiça. No vídeo passado, eu falei pra vocês, perguntei pra vocês o que vocês achavam, na verdade, né? Se eu faria um Instagram só pra falar de maquiagem, se eu continuaria com o meu Instagram pessoal, o que que eu ia fazer? Então, assim, hoje, sexta-feira, eu acabei de criar um Instagram só pra gente falar de maquiagem. O meu Instagram pessoal continua. Quem tá lá no meu pessoal vai continuar lá no meu pessoal. E eu vou deixar o link aqui. O link, não, o arroba pra vocês seguirem. O Facebook, eu mexo pouco no Facebook, tá, gente? Então, nem vou deixar o Facebook aqui pra vocês. E daí, a gente vai falar de maquiagem nesse Instagram, tá bom? Então, se você me segue no meu Instagram pessoal, também me segue agora nesse Instagram de maquiagem, tá bom? Eu acho que o papo de hoje era esse. Desculpa aí a cara, né, cheia de espinha, olheira. Mas vocês sabem que aqui é vida real, né? Pode ficar tranquila que agora eu já comecei a planejar bem os vídeos, tá, gente? Amanhã mesmo eu já vou gravar um vídeo. E me deixa aqui nos comentários também sugestão de que tipo de maquiagem que você quer que eu grave. Vamos voltar com vídeo de favoritos, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. E agora sim a gente vai voltar de verdade à rotina real, tá, do canal. Talvez ainda um pouquinho devagar, gente, porque assim, eu tô sem internet, tá? Então daí eu vou ter que ir lá na casa da minha mãe fazer todo o processo de fazer o negócio do YouTube lá, de upar o vídeo, essas coisas todas. Mas a gente tá de volta, tá bom? Um brinde, meu amor. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.